90 conselheiros do Corinthians, é isso mesmo, um grupo de 90 conselheiros do Corinthians protocolou no fim da tarde de ontem, no Parque São Jorge, um requerimento pedindo a abertura do processo de impeachment contra o presidente do Corinthians, Augusto Melo. O documento foi endereçado a Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians e o grupo que assina o pedido de impeachment conta com membros de diferentes alas da política alvinegra e se classifica como apartidário, ou seja, é o Augusto Melo com a resistência de alguns grupos políticos dentro do Corinthians. Entre os conselheiros que decidiram aderir ao movimento, aparecem nomes importantes da política corintiana. O ex-presidente Mário Gobi, que comandou o clube entre 2012 e 2015, é um dos porta-vozes do grupo. Abre aspas para o Mário Gobi. Ele diz, o movimento Reconstrução nada mais é do que uma ação apartidária, que reúne conselheiros independentes de diversos grupos, que sim, têm opiniões diferentes sobre vários temas, mas sabem que nesse momento é preciso deixar essas diferenças de lado e focar no bem maior que é o Corinthians. O Corinthians está no limite, disse Mário Gobi. Não suporta mais todo esse desmando, toda essa confusão e falta de gestão. É preciso organizá-lo o quanto antes, seja para o clube parar de sangrar, seja para que nosso time dê a resposta no campo e saia dessa situação no brasileiro que aflige a todos nós. Bom, eu queria só passar para vocês da mesa, mas antes fazendo aqui uma observação. Por que o Mário Gobi e todos esses 90 conselheiros só apareceram agora contra o Augusto Melo? O Corinthians está uma bagunça há alguns anos. O Corinthians está endividado há alguns anos. O Corinthians está lutando para não cair há alguns anos. O Corinthians não conquista títulos de expressão há alguns anos. Então também é muito para mim ler isso aqui, parecendo que são pilares da moralidade dentro do Corinthians. Todos eles, os 90 conselheiros, pilares da moralidade e que não vão aceitar, como disse aqui o Mário Gobi, ver o Corinthians nessa situação. Isso para mim é uma baita de uma hipocrisia. Não sei para vocês. Porque está nítido que o Augusto Melo está batendo de frente com tudo que é grupo político. Não que ele faça uma gestão maravilhosa longe disso. É péssima a gestão do Augusto Melo, mas foram péssimas as últimas também. Ou seja, é a sujeira da política em clube de futebol. E para mim, eu vou mais além. Mais do que o Augusto Melo, a sujeira da política é que jogou o Corinthians nessa situação que ele vive hoje. Bruno, Wander, Mauro César Pereira. É uma questão política mesmo. A gestão Augusto Melo, na minha opinião, é muito ruim. É muito ruim mesmo. Como a anterior também foi. O Mário Gobi mesmo já foi presidente do clube. Até passou... O momento que ele foi presidente do clube, foi campeão da Libertadores, campeão mundial. Ele era o presidente. Ele era de um grupo que dominou a política do Corinthians por muito tempo. Depois, ele saiu do grupo, ele foi candidato na eleição que o Duílio venceu. Ele foi candidato contra o Duílio, era ele. O Duílio e o Augusto Melo eram três candidatos. Ele ficou em terceiro. O Augusto ficou em segundo. O Duílio ganhou. E na última eleição, ele voltou a apoiar o grupo que ele fazia parte. Ele apoiou a candidatura do André Negão. Mas independente disso, é uma questão política mesmo. A gestão é muito ruim, mas o ponto é que o Augusto Melo perdeu o apoio político que ele tinha. Então, essa questão do impeachment, ela vai ficar rondando até que abram mesmo um processo. E isso pode acontecer. Eu acho que só ainda não aconteceu, porque ainda não decidiram quem vai entrar no lugar. É mais uma questão de... Se tiver uma coisa fechada, o cara vai entrar... Pelo que eu conversei com algumas pessoas, o estatuto diz que se tiver um impeachment, o primeiro vice assume interinamente, que seria o Osmar Stabile. Mas teria que acontecer uma nova eleição. Ele não vai assumir até o fim do mandato. Ele pode até se candidatar e ganhar. Mas tem que acontecer uma nova eleição se tiver um impeachment. E ainda não há um consenso de quem seria o cara para vencer essa eleição. Então, eu acredito que quando tiver um consenso entre os grupos políticos, esse é o cara que vai ter o apoio da maioria. Eu acredito que haverá... O processo de impeachment será aberto e tem grandes chances de acontecer. Mas é uma questão política. Independente da gestão ser ruim, eu acho muito ruim, o ponto é que o Augusto perdeu o apoio político que tinha. E a gestão anterior, que também era ruim, ela perdeu o apoio ao longo do tempo, tanto que ela perdeu a eleição, mas não era uma... Eles não tinham votos para ganhar a eleição, tanto que perderam, mas também não havia voto para um impeachment do Ilho ou dos presidentes anteriores. O Augusto perdeu, inclusive, o apoio de pessoas que estavam com ele na eleição. Então, em algum momento, tem uma boa chance disso acontecer mesmo. Agora, o Vanderlei Nogueira... Diga. Olha, essa situação é muita hipocrisia, né? Só agora que surgem os 90 conselheiros. Só agora... É por isso que eu sou a favor de quase tudo que é clube virar SAF. Que acaba essa... Esse câncer, para mim, do futebol, que é a política ali dentro. Conselheiros, cada um em busca dos seus interesses. Porque, pô, claro que a gestão do Augusto Melo é horrorosa. Mas por que que na gestão do Doírio não teve nada disso? Não teve um movimento, não ganhou nada, se endividou, nenhum título em quatro anos. Se endividou e a gente não viu essa revolta toda que a gente vê hoje em dia. Bom, Asmar, sobre essa briga política no Corinthians, eu me sinto muito à vontade para falar um pouquinho sobre isso. Porque desde o primeiro dia da nova gestão, eu disse, ó, a minha torcida é que ele não cometa a mesmice. Não faça as mesmas coisas que foram feitas nos últimos tempos. E dava um exemplo ingênuo. Pagar contas, por exemplo. Já seria diferente. Já não seguiria pela mesmice. Eu comecei a abordar dessa maneira. Mas desde o primeiro mês, ele começou a ser duramente cobrado, né? Por algumas ações que ele não tinha condições de fazer. E eu deixava muito claro. Poxa, mas nem bem chegou. À medida que o tempo passou, já começamos a cobrar. Dizendo que, olha, não mudou nada. Está se esforçando para fazer as mesmas lambanças que foram feitas no passado. Diga lá. Ô, Vandre, eu vou só te contar rapidinho para a gente voltar para a Rádio Jovem Pan. Em dois segundos. De volta, hein? De volta ao YouTube da Jovem Pan. A Rádio Jovem Pan. Pode falar, Vandre. Eu falava sobre o Corinthians e dizia que poderia, deveria ter um esforço enorme para fazer as mesmas lambanças do novo presidente que foram feitas no passado. Eu pregava que ele não cometesse mesmices. Faz alguma coisa diferente. Paga a conta. A cada mês faz um balanço mostrando as contas que você pagou. Quem acompanha o programa sabe que eu estou falando a verdade aqui. Desde o primeiro momento. E aí, na medida em que as coisas não foram se encaixando, foi gastando mais, fazendo contratações, enfim. Conseguiu colocar pagamentos em dia aí. Mas, de qualquer maneira, muito pouco. Já passamos, vamos para quase um ano. Passamos, passou tanto tempo. E ele fez pouca coisa em relação àquilo que eu esperava. Para mostrar que não seguiria pelo caminho da mesmice do passado. Então, me sinto à vontade para falar sobre isso. Esse pedido de impeachment, processo de impeachment. O presidente do Conselho Deliberativo tem, o doutor Romeu Tuma Jr., tem, se eu não estiver errado, uma semana para poder responder o que ele vai fazer com esse pedido feito por um grupo de 90 conselheiros. E, mesmo assim, tem que passar por outras etapas até chegar, se for o caso, no impeachment. Entre outros pontos importantes para esse pedido, eu até escrevi aqui, era o caso do fim do acordo com o site de apostas, que foi uma fumaça tremenda. E, entre outras coisas, zelar pela viabilidade financeira da agremiação. É o que consta no estatuto e também na lei do esporte. O cara tem que tomar cuidado para não deixar o clube quebrado. E não evitar que o clube, atenção, não evitar que o clube tenha a imagem difamada e abalar, de alguma maneira, a reputação da agremiações, da agremiação. Motivos, isso que eu acabei de dizer, importantes. Claro que são importantes. E que serão avaliados, eu repito, inicialmente pelo presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. Mas me parece que quase todos esses pontos que eu acabei de abordar aqui já vinham também se arrastando nas gestões passadas. Não estou minimizando. É tudo trágico. Sim. Tudo trágico. Mas a gente tem que parar para pensar. Tem que usar o cérebro. Tudo isso aqui, se você procurar, buscar, você vai encontrar notícias envolvendo polícia, patrocinador fantasma, acusações sérias, contas, processos, contas bloqueadas. Isso se arrasta há um tempão e que continua, claro, com essa nova gestão. Então, infelizmente, a situação do Corinthians é muito difícil, é terrível a mesmice. A agremiação enfrenta uma dramática gestão, um pacote de gestões dramáticas, até agora. É muito triste. Eu torço para que o Corinthians encontre um caminho. Não é fácil. Só para deixar muito claro, eu falei várias vezes aqui, que essa situação financeira do Corinthians não começou no dia 1º de janeiro. Ela vem se arrastando há muito tempo. E a atual gestão não teve competência para, pelo menos, mostrar. A única frase, ou a única entrevista que acho que revelou para mim a verdadeira situação foi de um personagem que não está mais no grupo. Eu não sei onde ele está, politicamente. Que é o Rosalá Santoro. Era o diretor financeiro. Isso. Quando ele disse que serão necessárias... Está gravado aí, gente. Serão necessárias três gestões, três seríssimas, para que o Corinthians chegue, se foram três gestões seríssimas e competentes, que o Corinthians chegue com uma dívida administrável de 400 milhões, que é muita coisa, mas pela grandeza do Corinthians é uma dívida administrável. Três gestões. Sabe aquela dívida que, olha, essa lâmpada não vamos trocar, vamos procurar uma mais barata. Atenção, não pinta essa parede hoje, porque vamos ter que economizar para o mês seguinte. Sabe aquele negócio bem controlado? Três gestões assim. É isso que a gente está vendo? Não é. Bom, o que é necessário, tá, para o impeachment do presidente Augusto Melo no Corinthians? Segundo o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, um processo de impedimento dentro do clube possui um protocolo longo, só com andamento a partir de provas que pudessem apontar irregularidades estatutárias do dirigente. No documento, os principais questionamentos contra Augusto Melo são, sob a intermediação do contrato de patrocínio com a Vaidebet, rompido em junho por iniciativa da Casa de Apostas. O grupo ainda relata o depoimento de Armando Mendoza, segundo o vice-presidente do clube, para reclamar de uma possível omissão de Augusto Melo no caso da intermediação da Vaidebet. Mendonça diz que avisou Augusto Melo sobre a suspeita do uso de um laranja por parte da agência de Alex Cassundé, após o recebimento de 1 milhão e 400 mil reais do dinheiro da intermediação. Esse caso é investigado pela polícia civil. O Corinthians tem dívida de 14 milhões de reais com Igor Sveibuker, empresário e amigo de Augusto Melo. O presidente do Corinthians afirmou em junho que o empresário teria emprestado 4 milhões ao clube, mas a Banja apurou que o valor é maior, 14 milhões de reais. Tem risco, Bruno, de cair ou não? Nada acontece em diretorias de clubes? Não, acho que tem risco, sim. Não dá para saber se vão aceitar esse pedido ou não, mas a situação política... E o impeachment é um processo político, tem a parte jurídica que você tem que... Mas é um processo político. Um presidente, não só no futebol, também na política, ele cai se ele perder o controle político da situação, independente de outras questões. E o Augusto hoje tem muitas dificuldades na política do clube, até pela perda de apoio de algumas pessoas que o ajudaram na eleição. Então, risco há, sim. É um processo longo, como você leu aí a fala do Romeu Tuma Jr., mas há esse risco, sim, porque é um processo político e, politicamente, ele perdeu muitos apoios. E o Augusto hoje tem que...